Fala aí meus torcedores flamenguistas, bora ficar ligado que estou chegando hoje com mais 5 grandes notícias para você ficar bem informado nesta edição especial de hoje aqui comigo. O Robson do Mengão em 60 segundos na sua casa de informações do mais querido. E já me diga quem é você, de onde está vendo o nosso conteúdo e quanto o Mengão é importante para você. E deixe seus comentários o que acham e se concorda com as notícias. Porque gostamos muito de debater com você sobre as notícias que trazemos aqui. E fique até o final que a última notícia vai surpreender vocês. Já confira a primeira notícia. Já vamos começar trazendo assuntos sobre os bastidores do Mengão. Câmeras flagram Gabigol revoltado pedindo expulsão de Rafael Veiga em Flamengo e Palmeiras. Aos 32 minutos do primeiro tempo, Rafael Veiga fez uma entrada dura em pulgar. E Gabigol imediatamente pediu a expulsão do jogador. Flamengo e Palmeiras pela Copa do Brasil. Flamengo e Palmeiras se enfrentam no estádio Maracanã, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira. É a primeira partida da chave com vitoria do Mengão por 2 a 0 sobre o rival. E já teve polêmica envolvendo Gabigol. Aos 32 minutos do primeiro tempo, Rafael Veiga fez uma entrada muito forte em pulgar. A torcida carioca pediu cartão vermelho, mas o árbitro aplicou apenas o amarelo e não foi chamado pelo VAR para revisar o lance. O incidente gerou muita revolta entre os torcedores presentes no Maracanã e também entre os atletas do rubro negro. Uma imagem da transmissão do Prime Video mostrou Gabigol afirmando é para vermelho. Notícias do Flamengo e a revolta de Gabigol. Tite também ficou muito revoltado com a situação e, de acordo com a reportagem da transmissão, queria que o quarto árbitro, que estava na beira do gramado, analisasse o lance e pedisse para Braulio rever a decisão. Tite, Gabigol e a comissão técnica do Flamengo reclamaram intensamente da entrada de Veiga em pulgar, pedindo um cartão mais severo. O banco do Palmeiras também se levantou para evitar que Braulio fosse pressionado pelos flamenguistas. Os torcedores do Flamengo ficaram indignados com a entrada de Rafael Veiga em pulgar. Para os rubro-negros, foi uma vergonha o meia do Palmeiras não receber um cartão vermelho, expressando sua insatisfação nas redes sociais. Expulsão para Rafael Veiga. Comentários na web. Alguns internautas pediram a expulsão do palmeirense. Veja alguns comentários. Marlon foi expulso duas vezes por lances parecidos. Não que tenha sido errado expulsar o Marlon, mas não expulsarem o Veiga é um absurdo. Isso é muito vermelho, tá doido? Disse um torcedor. Vermelho direto. Ninguém vai me convencer que o Veiga visou a bola. O cara até olha para a canela do maluco do Flamengo e na cabeça dele deveria estar passando. Hum, delícia. Vou arrancar um bifezinho. Tinha que ter sido expulso, afirmou outro. Então o que eu quero saber de vocês agora? O que acham? Veiga tinha que ser expulso? Sim, com certeza. Ou não foi lance para expulsão? Fale para nós. Agora vamos para a segunda notícia. Olha isso. O Flamengo arremata terreno em leilão para construção de estádio no gasômetro. Veja o valor. O clube tem cinco dias para efetuar o pagamento à vista em conta da prefeitura. Obrigado. Landim e Brás agradecem a torcida presente e divulgam a data de entrega do estádio. Nova casa do Flamengo. O sonho do estádio próprio do Flamengo está prestes a se tornar realidade. Após intensas negociações entre a Caixa Econômica, a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Flamengo, o terreno para a construção da Arena do Mengão foi adquirido. Após o fim do leilão, ambos se encontraram com os torcedores presentes, agradeceram pela presença e convocaram todos para o dia em que o Mengão tomará posse do terreno. Além disso, a data de entrega do estádio foi divulgada. Obrigado, Landim, disse a torcida. Abre aspas. Mais uma vez, obrigado, pessoal. Deu tudo certo. Arrematamos o terreno. Agora é rezar para continuar dando tudo certo, como a gente combinou todo mundo junto lá para tomar a posse do terreno. Rodolfo Landim, voltando a pedir para a torcida não batizar o futuro estádio, abre aspas, novamente. Um dos grandes potenciais que temos de arrecadação de receitas são os naming rights, o nome que vamos dar. Então espero que ninguém nem apelide o estádio por enquanto, porque isso vale dinheiro para o Flamengo. Vamos procurar interessados que queiram associar o seu nome ao estádio. Pode ter, nome Tazia, mas o oficial vai ter o nome com alguma grande empresa ou fundo que possa aportar recursos. Além disso, Landim anunciou que o estádio do Flamengo será entregue em 15 de novembro de 2029. Embora ainda esteja distante, o importante é que o primeiro passo foi dado. Os custos estimados para a construção estão entre 1,5 bilhão de reais e 2 bilhões de reais, um valor elevado, mas que o Flamengo tem plenas condições de assumir. Agora, nação, quero saber de vocês. O que acham? O Flamengo fica maior com seu novo estádio? Sim. Com certeza? Ou não tem necessidade? Fale pra nós. Agora vamos para a terceira notícia. Se tratando de Flamengo, as coisas não param. Agora vai. 85 milhões. Rennes faz oferta ao Flamengo por Fabrício Bruno. O defensor rubro-negro recusou uma proposta do West Ham, da Inglaterra, e agora é alvo do time francês para a temporada 2024 e 2025. Proposta enviada ao Mengão. Como noticiado pela página Bola V Flamengo, o treinador Tite conta com os retornos de De La Cruz e BH para a Copa do Brasil. Nos bastidores, uma oferta oficial chegou para um titular do clube carioca. Segundo informações de Carremota, do Globo Esporte, o Flamengo recebeu uma proposta oficial pelo zagueiro Fabrício Bruno. Vale lembrar que, em maio, o jogador recusou uma investida do West Ham, da Inglaterra. O time da Premier League até considerou uma nova oferta pelo defensor, mas quem está forte na disputa para contratar o jogador é o Rennes. Da França, com uma proposta que pode chegar a 14 milhões de euros, 85 milhões de reais na cotação atual. Flamengo ainda não se decidiu. De acordo com o Globo Esporte, a oferta do time francês é por 90% dos direitos econômicos do atleta. O Mengão receberia 12,5 milhões de euros fixos e ainda pode ganhar 1,5 milhão de euros em bônus. Desta vez, a tendência é que o zagueiro não barre o negócio. O repórter Kaemota informou que os representantes do jogador deram sinal verde para a negociação prosseguir. E falta apenas a resposta do Flamengo. O clube não descarta vender Fabrício Bruno, mas prega cautela, priorizando a sequência decisiva de agosto pela Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. O futuro de Gabriel Barbosa pode ter reviravolta. Fabrício Bruno é um jogador importante para o time de Tite. Por isso, o Flamengo ainda não deu uma resposta definitiva. A expectativa do Rennes é fechar um contrato de quatro temporadas com o defensor. Gabigol, por sua vez, ainda tem chance de permanecer no Mengão. O atacante indicou que está negociando uma renovação contratual com o clube. Ai, nação, quero saber de vocês. Flamengo deve vender Fabrício Bruno, sim ou não? Agora confira a quarta notícia. Flamengo decide. Campeão da Libertadores com Gabigol não retornará ao Flamengo após ser oferecido. Meio campista, que teve uma excelente passagem pelo mais querido, está próximo de se tornar reforço do Corinthians para a sequência de 2024. Em meio a isso, o mercado da bola continua movimentado. Um alvo do clube carioca recebeu uma notícia muito triste. Lucas Paquetá foi informado sobre uma nova punição. Além disso, a novela Gabigol teve um novo episódio e ele pode acabar permanecendo no Mengão. Falando no atacante, a possível volta de um jogador que foi campeão da Libertadores com ele teve uma atualização. O colombiano não vai voltar. Recentemente, o bola VIP Flamengo revelou que Gustavo Cueja, que atuou pelos cariocas entre 2016 e 2019 e fez parte da campanha do título da Libertadores em seu último ano no clube, foi oferecido para voltar. No entanto, um possível retorno está totalmente descartado neste momento. De acordo com o jornalista Wilson Pimentel, do RTI Esporte, o clube carioca internamente descartou uma eventual chegada do colombiano, que está perto de fechar com o Corinthians. Notícias do Flamengo indicaram que o nome de Cueja sequer foi avaliado pela comissão técnica do rubro negro para reforçar o meio campo nesta janela de transferências. Volante ainda é prioridade. A publicação informou que um dirigente do alto escalão do Flamengo ficou surpreso quando questionado sobre um possível retorno do colombiano. Nunca cogitamos a contratação dele, teria dito. Ainda assim, os cariocas seguem focados em contratar um jogador para a posição. A direção vem mapeando o mercado e ficou perto de Marcos Antônio, que acabou fechando com o São Paulo. Agora quero saber de vocês, nação. O que acham? Flamengo deveria trazer Cueja? Sim, como certeza. Ou não? Ele não teria espaço no time? Agora prestem atenção na quinta notícia. Vamos para outra bomba. Aliás, o Flamengo não perde oportunidade e sempre buscando uma possível contratação e uma grande estrela. Seria isso um grande reforço na estrada? Como todos sabem, muitos nomes estão sempre na mira do Mengão. O novo alvo do Flamengo surpreende e tem deixado os torcedores ansiosos pelo desfecho da novela envolvendo o Gabigol. A expectativa é saber se o atacante sairá no final do ano ou se acabará permanecendo em 2025 até o craque não renovar. Vai ficar sempre esta indecisão. No entanto, essa última opção parece ser menos provável. Se a saída de Gabigol se confirmar, o Flamengo está buscando um jogador que possa ser ainda mais útil do que Dudu e Rony como parte de uma possível troca. Gabriel Barbosa tem causado preocupação para os paulistas, pois ele não deseja assinar um pré-contrato nem se transferir agora, buscando reconquistar a torcida nos meses finais. No entanto, o rubro negro está considerando liberá-lo imediatamente, se receber uma compensação adequada. A direção do Flamengo chegou a propor uma troca envolvendo Dudu ou Rony, ambos atacantes, mas um novo pedido foi revelado. A jornalista Raiza Simplício, do portal Goal, informou que o Mengão solicitou um jogador do Palmeiras, que seria muito mais útil do que Dudu ou Rony. Isso se deve ao fato de que, no ataque, Tite já conta com várias opções, como Cebolinha, Pedro, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Segundo Raiza, Anderson Barros, diretor do Verdão, conversou com Marcos Brás e o nome de Gustavo Gomes foi solicitado na negociação. Na época, os cariocas estavam prestes a receber uma proposta do West Ham, da Inglaterra, por Fabrício Bruno. O Flamengo já sabia que o West Ham estava se preparando para formalizar a oferta. Outros nomes também foram sugeridos, embora um deles não tenha sido identificado, possivelmente um volante. A busca por reforços no mundo do futebol é constante, e surgem especulações sobre jogadores que poderiam fortalecer o time. Imaginar um zagueiro experiente do Palmeiras vestindo o manto sagrado do Flamengo é emocionante. Conhecido por sua liderança, capacidade no jogo aéreo e precisão nos lançamentos, Gustavo Gomes seria uma ameaça tanto na defesa quanto no ataque, elevando o nível da nossa equipe e adaptando-se rapidamente ao esquema tático do Flamengo. E agora quero saber de vocês, Gustavo Gomes seria o cara para nosso Mengão. Uma boa contratação realmente. Sim, eu aprovo. Joga muito ou não, ele não iria funcionar no Mengão. Fique ligado para as próximas atualizações. É importante lembrar que sua opinião e seu comentário é valiosa para nós. E também, deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E se inscreva no canal e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência e já vamos deixar para vocês outro vídeo na tela com outra notícia quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês. E não esqueça, se chegou até aqui, deixe um abraço para o Robson e deixe seu nome abaixo nos comentários. E por favor, marque um amigo flamenguista para ver o vídeo. E aí